22 do vídeo vendo as coisas que o meu garra do Andy trouxe pra mim, gente. Pra quem não lembra, vai lá no meu canal, aqui no YouTube, e vê, gente. Gente, ele se embrulhou. É a mesma roupa dele, velho. Vou abrir ele, gente. Deixa eu abrir ele, gente. Como é que ele... Se não me escreveu muito bom, escrevi nos comentários, mas é ele. É ele mesmo. Tenho certeza. É o meu, tá bom. Mano. Não tá faltando. Vamos lá. É o meu, tá bom. Tchau, meu Deus. E aí Vou pausar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo E não vai dar nem pra gostar, gente Então vou pausar aqui, gente, pra meu cartão, gente Ele é muito safado, mano Vou jogar aquela caixa no lixo No lixo Safado Vou jogar no lixo, no lixo Vou rasgar essa caixa ali Pra provar pra vocês, ó Vou raspar aqui, verdade Não vai Flá Auto E vai ir pra gente Provação E aí E aí Vou jogar no lixo Vou jogar no lixo Vou jogar no lixo E aí E agora, como é que vai mandar mais coisa pra mim? E ó, agora não manda mais, afado, tá, jogar no lixo, com vocês, as coisas, vai dar essa caixa aqui, mano, gostei. Obrigado, só por essa caixa, só isso, gostei mais de nada também. E nada, e nada, e nada, e nada, no lixo, um lixo mais grande, gente, que a gente tem aqui, na minha casa, onde que a minha mãe trabalha. Ó, gente, ó, pronto. Pronto. Tchau.